Espeda na Altera querida És entre todas as terras para nós a mais bonita Mesmo distante de ti não nos esquecemos A cada instante ao recordar-te sofremos Porque afinal tens a nossa gratidão Espeda na Altera querida esta canção Mesmo distante de ti não nos esquecemos A cada instante ao recordar-te sofremos Porque afinal tens a nossa gratidão Espeda na Altera querida esta canção O teu povo acolhedor É bem façacho e cristão Lava a terra com amor Para dela colher o pão Nossa Senhora da Graça Lá na sua capelinha Abençoa quem lá passa Desde manhã à noitinha Mesmo distante de ti não nos esquecemos A cada instante ao recordar-te sofremos Porque afinal tens a nossa gratidão Espeda na Altera querida esta canção Mesmo distante de ti não nos esquecemos A cada instante ao recordar-te sofremos Porque afinal tens a nossa gratidão Espeda na Altera querida esta canção Daqueles que te deixaram Certo dia tristemente Certo dia tristemente De certeza que chorarão Mas vou para um brevemente E sempre que festejemos A tua alegria são É bem façacho e cristão É bem justo que cantemos Este bonito refrão Mesmo distante de ti não nos esquecemos A cada instante ao recordar-te sofremos Porque afinal tens a nossa gratidão Espeda na Altera querida esta canção Mesmo distante de ti não nos esquecemos A cada instante ao recordar-te sofremos Porque afinal tens a nossa gratidão Espeda na Altera querida esta canção